E assim eu fiz, foi em 2018 que eu saí da empresa, em 2019 eu vim para Paraguaína, acredito que em abril, maio, mais ou menos, e eu vim para Paraguaína e comecei a trabalhar na rua com café. Eu falei, bom, eu não tenho dinheiro para abrir um espaço, para abrir uma cozinha como eu quero, o pouco que eu tenho não dá, então eu vou começar devagar, com o pé no chão. E aí eu comecei, fui para a rua, vendeu café, voltei aqui na lateral do Banco do Brasil, eu confesso que aquele momento foi um momento de muito aprendizado para mim também, e foi um momento que mexeu muito comigo, porque eu tinha um trabalho, vamos dizer assim, espetacular, e eu estava passando por outro aprendizado, porque eu falo assim, não é uma aprovação, mas é um aprendizado, porque às vezes o nosso eu precisa dar uma caída, para a gente poder entender os propósitos, e eu fui para a rua vender café, e eu sofri muito naquele período ali, foi um período assim, que eu fui tratada em algumas áreas, mas eu fiquei durante uns 5, 6 meses, eu acho que nem foi tudo isso, e aí logo a minha ex-chefe dessa empresa, né, que eram duas, mas a filha começou comigo, a gente ficou muito amiga, a gente ficou muito, eu saí da empresa com as portas abertas, eu não tive nenhum problema, e aí ela falou assim para mim, Leilinha, porque aí começou a me mandar algumas fotos de marmita, de lugares lá em Brasília que trabalhava com comida saudável, comida fit, e na época estava assim no auge, né, e ela falou assim, olha, olha isso, olha isso, e ela printava o Instagram e mandava para mim, printava o Instagram e mandava para mim, eu falei, não, não sei, eu dou conta, eu falei, vou trabalhar com isso, né, aí comprei um curso de saladas, saladas no pote, comprei um curso de marmitas, e comecei, fiz uma programação, comecei a produzir em casa, e isso foi no final de 2000 e... em outubro, mais ou menos em outubro de 2019, e aí eu crio o Instagram, eu mesma crio o Instagram e comecei a produzir aos poucos, né, comecei a ganhar meus clientes, parei com café na rua, comecei a ganhar meus clientes, mais, porém, nós estávamos em 2019, né, e aí eu lembro que eu fiz um empréstimo no banco de um valor para comprar o básico, né, tipo freezer, fogão semi-industrial, para mim poder fazer uma produção mais rápida, e aí quando foi em 2020, no início de 2020, entrou a pandemia, né, em fevereiro, março, ou seja, parou tudo, fecharam-se as portas novamente, eu fiquei parada porque a minha área, tipo, não justifica pessoas comprar marmita, sendo que todo mundo está em casa, as pessoas ficaram dentro de casa, não tinha movimento no comércio, enfim, fechou tudo, eu falei, meu Deus, e agora, o que eu vou fazer? Mas eu não vou desistir, fiquei parada, fui ao banco, o banco deu uma suspendida no empréstimo por alguns meses, como fez para todos, mas eu peguei um pouco do dinheiro que eu tinha guardado para investir mais na frente e comecei a pagar o banco de volta, comecei a pagar o banco de volta, então aquilo para mim, como eu falei, foi outro aprendizado, porque eu acredito que aconteceu com várias pessoas, tiveram problemas também, mas eu fiquei na mão de novo, fiquei no zero de novo, falei, vamos começar de novo, vamos recomeçar, e fiquei perambulando o 2020 todo, uma coisinha aqui, outra ali, mas 2021 as portas começaram a se abrir novamente, as coisas começaram a surgir, as vendas começaram a voltar devagarzinho, e eu comecei a empolgar mais, enfim, a andar mais com o trabalho, e assim, como eu falei, como eu tenho essa paixão, aí eu comecei, como eu fiz o curso de salada, mas eu comecei a, eu mesmo, criar as minhas receitas, e reinventar, né, porque assim, às vezes eu olhava, mas um copo de salada, que vai alface, cenoura ralada, quem que vai querer comprar só isso? Tem que ter um diferencial, então eu comecei a buscar esse diferencial, né, falei, o que que eu posso fazer para as pessoas comerem a minha salada e falar, não, é uma refeição, não pensar na salada só como folhas, mas e ter ela como uma refeição, foi aí onde eu comecei a fazer várias misturas, a colocar proteína, a colocar massa, a fazer uma salada quente, né, então assim, eu comecei a fazer experimentos, então eu experimentei, e foi dando certo, aí eu passei da saladinha no copo para uma salada mais completa, um ambiente maior, e as marmitas também, as marmitas eu comprei o curso, mas eu comecei a mudar tudo, né, porque quem gosta de cozinha vai para dentro de uma cozinha e tem muita facilidade, reinvento, um cozinheiro sempre muda a receita, sempre muda a receita, apesar de eu não ser a cozinheira profissional, nunca ter feito uma faculdade, mas eu me considero uma pessoa que sei, porque a gente nunca sabe o suficiente, a gente está sempre aprendendo, mas quando você ama algo, quando você se empenha por aquilo, você realiza, você faz, você busca, e isso eu fiz, eu comecei a buscar, comecei a inventar, comecei a testar, comecei a, e aí durante, e aí já é o tempo, já tem três anos que eu estou com a cuca maluca, a cuca maluca, algumas pessoas perguntam por que esse nome, mas eu busquei a Deus, eu queria um nome forte, que as pessoas olhassem e fixassem na cabeça, então um dia eu lembro que eu fui fazer um evento, nesse trabalho que eu estava, um dia de campo, tempo, e nesse evento tinha uma mulher que é do sul, que ela produzia cuca, pão cuca, e eu estava buscando pelo nome já, e ali eu tive a ideia do cuca maluca, durante aquele evento, então assim, aí eu fui criar a logomarca, e aí, prosseguindo, eu fui andando, e assim, 2021 ainda não foi um ano tão, aquele ano, né, como não foi pra todo mundo, então pra mim também ainda foi um ano muito difícil, porém, as coisas têm mudado esse ano, quando foi esse ano, em janeiro, novembro e dezembro eu tive um mês muito difícil, 2021, quando foi em 2022, eu busquei a Deus por um direcionamento, falei, Deus, eu preciso de um direcionamento na minha vida, as coisas precisam dar uma mudada pra mim, e busquei por esse direcionamento, e sempre, o muito engraçado é que assim, às vezes vocês vão pensar que eu sempre tive uma equipe por trás, eu tive pessoas que ligou pra mim, quando eu vi meu Instagram, perguntando se eu tinha uma cozinha, perguntando, eu falei, não, sempre eu trabalhei esses dois anos, três anos sozinha, então eu carregava tudo nas costas, tudo só, eu cozinhava, eu cuidava da pia, eu finalizava as marmitas, eu punha pra congelar, eu ia no supermercado, eu mandava cardápio, eu cuidava do Instagram, eu fazia entrega, então assim, tudo foi muito eu só, assim, porque eu não tinha condição de pagar alguém pra me ajudar, foi muito cansativo, muito, muito, sempre muita luta, mas eu nunca me dei por vencida, então eu falava, não, eu preciso, e aí eu, só com 2022, eu consegui uma pessoa que me ajudasse, e até porque a gente, uma hora que a gente não dá conta, precisa de ajuda, e eu consigo uma pessoa pra me ajudar, e aí em 2022, no final de janeiro, buscando esse direcionamento de Deus sobre a minha vida, sobre o que fazer, aí quando foi em janeiro, né, janeiro, no final de janeiro, eu tô fazendo, no início de janeiro, uma amiga minha falou assim, Leila, vamos fazer um curso, eu tava muito desmotivada, e ela me chamou pra fazer um curso, né, e eu falei, não, não vou fazer, eu não posso, não tenho dinheiro, não tenho condição, o curso não era barato, e aí, ela falou, não, vamos, você vai conseguir fazer o curso, vamos fazer um curso, é o curso do Pablo Massal, vamos fazer o curso, eu falei, não, não posso, e ela continuou insistindo, eu falei, tá bom, vamos fazer o curso, e aí eu entrei no curso mesmo sem poder, e comecei a fazer esse curso, e ali, assim, isso foi no início de janeiro, aí o curso começou, aí no final de janeiro, eu muito desmotivada, querendo uma resposta, enfim, né, e aí um dia eu peguei, por incrível que pareça, uma, terminei de fazer as minhas marmitas, como eu fazia todas as vezes, né, montei, e coloquei em cima da mesa todas elas, e peguei o meu celular e fiz um vídeozinho, bem, acho que de uns 15 segundos, assim, passando em cima das marmitas, e aí, naquele mesmo horário ali, eu fui no meu Instagram, e na minha página de Instagram, e publiquei aquele vídeo, publiquei duas fotos, publiquei um vídeo, e aí publiquei ele no Reels também, e aí, assim, eu falo, foi um movimento que aconteceu, né, foi Deus, porque eu mesma não tenho a menor condição de fazer o que aconteceu, e aí aconteceu um movimento muito grande, pessoas, aquele vídeo começou a ser visualizado de uma tal forma, assim, que eu não sabia o que estava acontecendo, e no Instagram começou a crescer, assim, tipo, eu estava com 4 mil, de repente eu ganhei mil, de repente eu ganhei 2 mil, de repente eu abri no dia seguinte, estava com 8 mil, com 9 mil, com 10 mil, e eu falei, o que que está acontecendo, e eu fiquei sem saber, porque eu não entendo muito do Instagram, e aí, assim, eu mandei para minha sobrinha, que ela entende um pouco, ela não me respondeu, eu também deixei para lá, e o trem começou a viralizar, e eu falei, meu Deus, porque eu estou ganhando tantos seguidores, e pessoas começaram a entrar em contato comigo, aonde que você fica, você é disso, você é de tal lugar, você é de tal lugar, pessoas, assim, fora do Brasil, de onde que é, você vende curso, você vende, e, assim, as pessoas começaram a falar comigo, assim, de uma tal forma que eu fiquei assustada, e aí eu entendi aquilo como uma resposta de Deus, e logo, 2 dias depois, assim, acho que uns 2, 3 dias depois, na verdade, quando estava acontecendo esse movimento, eu lembro que em um dos momentos do curso do Pablo, ele falou, assim, que nós tínhamos que criar uma empresa ativa, é, uma empresa passiva, nós tínhamos que criar uma empresa passiva, o que que é? Uma empresa que te gera renda só, que você, é como se fosse uma casa de aluguel, que já te gera renda, e aí, como as pessoas estavam procurando, de onde que eu era, e perguntando se eu tinha curso, eu entendi como se fosse uma resposta de Deus, tanto de uma forma, quanto de outro lado, né, porque eu tive aquele, aquele estalar dele, né, naquele horário daquele curso, e as pessoas estavam me perguntando se eu tinha curso para vender, como é que era, se eu ensinava, e ali, e aí, assim, foi onde veio, surgiu a oportunidade, e o pensamento, foi congitado, de nós lançarmos o curso, né, de nós lançarmos o curso, e aí nós, lançamos o curso de saladas, e agora, nós estamos nesse processo do curso de, nesse curso de marmitas, então, assim, o projeto, então, assim, o projeto da Cuca Maluca, é um projeto, assim, claro, é um projeto grandioso, quem não tem um projeto grandioso, né, quem não tem uma história, quem não tem, quem não quer, todos querem, né, então, assim, mas eu estou ainda, eu falo assim, que eu ainda estou subindo os degraus, naqueles sonhos, e, assim, o, a ideia de trazer o curso, da Cuca Maluca, não é só pela ideia, pelo fato que veio, é, aquelas respostas que eu tanto buscava, mas é pelo fato que, eu ouço muito elogios, muitas pessoas de fora, olham, olham, é, para minhas marmitas, para as marmitas da Cuca Maluca, e admiram, e, e me perguntam, e, e tem vontade de consumir, então, realmente, eu tenho esse zelo, esse zelo de cuidar, esse zelo de produzir, então, assim, o pouco que eu sei, mesmo eu não tendo, um, um curso de gastronomia, um curso de, mas eu, assim, isso é para, isso é para vocês entenderem, assim, que, quando a gente tem amor pelo que faz, quando você é realmente apaixonada, no que você faz, as coisas fluem, as coisas, é, acontecem, independente de você, de você ter uma condição financeira, para ter algo, que eu poderia, ter uma cozinha, e poderia igual, como eu falei, quando as pessoas começaram a ver meu Instagram, a ver ao nível, ao patamar que ele foi, as pessoas começaram a entrar em contato comigo, e perguntar se eu tinha, uma loja física aberta, se eu tinha pessoas me ajudando, se eu tinha uma equipe de fotografia por trás, se eu tinha uma equipe de vídeos, se eu tinha, então, e nada disso eu tinha, como eu falei, sempre eu trabalhei só, sempre eu trabalhei, então, eu, eu tenho isso, assim, como um, um favor de Deus, sobre a minha vida, e, assim, eu sou muito grata, porque, é uma história que veio, e, assim, hoje eu entendo, que, que, tanto aquela faculdade, que eu quis fazer, que era tão sonhada a faculdade, idolatrada a faculdade, que eu quis fazer, é, não era, assim, não é no nosso tempo, não era uma vontade de Deus, porque, a gente pode, nós, podemos ser visto, e ser reconhecido, não só pela faculdade, porque nós temos uma faculdade, mas nós podemos ser reconhecidos, porque nós temos amor, o que a gente faz, porque nós buscamos, nós buscamos na simplicidade, nós temos esse cuidado de aprender, enfim, vários vídeos, eu assisti, eu sigo vários, chefe de cozinha, então, assim, tudo que eu não tenho, dinheiro para pagar, eu busco, então, assim, isso para mim, foi como uma outra resposta, talvez a maior de todas as respostas, e a gente persistir naquilo que a gente quer, a gente persistir nos nossos sonhos, a gente persistir nos nossos objetivos, quantas vezes eu quis desistir, e quantas vezes, e as pessoas não desistem, vai, vai em frente, você, vai dar certo, vai dar certo, então, assim, essa história da Cuca Maluca, eu estou aqui, para compartilhar, ela com vocês, e falar que, para mim, é um grande prazer, é uma grande honra, compartilhar, essa experiência que eu tive, essa experiência que eu estou tendo, porque ainda está no início, é só o início, acredito que ainda tem um longo caminho, eu tenho grandes projetos, para ajudar outras pessoas, que começaram, ou que vão começar, assim como eu comecei, que hoje eu tenho uma experiência, de pessoas, que tem as mesmas dificuldades, que eu tive, mas, como eu falei, eu estou sempre aprendendo, mas, assim, o meu, a minha, assim, o meu, o meu posicionamento, o que eu quero deixar hoje aqui, é que, nada é impossível, nada, quando a gente quer, quando a gente acredita, quando a gente sonha, quando a gente coloca Deus, em primeiro lugar, e, nada é impossível, em qualquer situação da vida da gente, seja no trabalho, seja familiar, seja na saúde, nada é impossível, nós temos que ter fé, que acreditar, sonhar, temos que planejar, buscar um direcionamento de Deus, então, assim, eu quero, é, que esse curso, traga muito aprendizado, para as pessoas, que adquirirem, para as pessoas, que vão, vão assistir, e, eu estou, assim, disponível, para, para compartilhar, mais o que, o que das minhas experiências, porque, assim, a gente grava isso aqui, é, é, é uma história longa, então, assim, a gente tenta resumir, porque, ainda tem muita história, e não dá para falar tudo, mas, e, mas é isso que eu quero deixar, para, para todas as pessoas, é, é esse aprendizado, é essa história, é falar que, houve uma história de superação, houve uma história, que eu realmente me desafiei, e que eu não desisti, mesmo diante, de tantos, tantas coisas, que eu enfrentei, de tantos problemas, porque, assim, quando você faz um tratamento, como esse, você enfrenta ele, todos os dias, até hoje, são oito anos, são oito anos, que eu ainda tomo, que eu ainda tomo quimioterapia, todos os dias, são durante dez anos, mas, eu estou aqui, firme, eu falo, não, não, não é assim, eu, eu posso, eu vou conseguir, eu vou enfrentar, eu vou, então, assim, não desistam, dos sonhos de vocês, não desistam, das, não desistam, daquilo, que tem no coração, que arde no coração, e um dos maiores exemplos, que eu aprendi, durante tudo isso, durante todo esse tratamento, durante toda essa história, resumindo, um dos maiores exemplos, é amar ao próximo, se colocar no lugar do próximo, tirar o que você tem, às vezes, é pouco, mas dividir com quem não tem, porque, porque, assim, quando a gente planta, na vida das pessoas, aquilo vem de retorno, para a nossa vida, então, assim, eu aprendi muito, durante o meu tratamento, aprendi muito, pessoas, assim, que eu nunca pensei, né, pessoas que nem precisavam, me ajudar, para quê? Igual meus ex-patrão, para quê? Eu era só uma funcionária, tinha só três meses, poderiam falar, não, estou doente, mas, não, me pegaram com amor, me cuidaram, me deram carinho, até hoje, são parceiros na minha vida, meus amigos, minha família, então, assim, esse é o maior, de todos os legados, esse é o maior, de todos, é, a joia mais preciosa, eu falo, não é o dinheiro, isso vem, na vida da gente, com o trabalho, mas, assim, o que mais me entende precioso, é as pessoas, é o próximo, é a família, os amigos, é valorizar, isso é muito importante, então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, é, quero deixar aqui, um beijo no coração de todos, e, e, assim, obrigada por, por ouvir a minha história, e, espero que sirva de inspiração, para vocês, e é isso, e é isso, eu sou a Leila, da Cura Maluca, um beijo enorme, para vocês, e, e é isso,